Para exportar produtos do Bling para lojas virtuais integradas, pode ser necessário preencher alguns campos obrigatórios no cadastro do produto. Você pode adicionar os campos necessários como campos costumizáveis. Clique no vídeo acima para saber o que são campos costumizados e em quais momentos você deve utilizá-los. Veja neste vídeo como criar um campo genérico e categorias para produtos e como vincular a loja virtual às categorias que foram criadas e, para finalizar, veja como preencher os campos costumizados no cadastro do produto. Imagine que você deseja realizar a venda do produto óculos de sol no Mercado Livre e precisa exportá-lo para a loja virtual. Você pode vincular as categorias do Mercado Livre ao Bling e verificar quais campos são obrigatórios. O primeiro passo é criar um campo genérico para que o sistema possa criar os campos costumizáveis automaticamente posteriormente. Acesse a engrenagem Sistema Campos Costumizados. Clique em Novo Campo e no nome do campo digite Teste, por exemplo. Não é necessário preencher o restante das informações. Clique em Salvar. Para criar as categorias de produto, acesse o menu clicando na engrenagem Cadastros Categorias de Produtos. Clique no botão Incluir Categoria. Preencha com o nome da categoria que deseja criar. Seguindo nosso exemplo, iremos preencher com o nome Óculos de Sol. Depois, clique no botão Salvar. Clique em Vincular Categorias Multiloja para vincular essa categoria do Bling com a da loja virtual. No campo Loja Virtual, selecione a loja que irá vincular as categorias e depois clique nas setinhas azuis. Cada loja terá uma árvore de categorias. Você poderá selecionar as categorias conforme a loja que deseja vincular. Caso você não tenha uma loja virtual integrada ao Bling para vincular as categorias, confira nossa playlist para saber como realizar a integração. Neste caso, iremos selecionar as categorias conforme as categorias da loja virtual do Mercado Livre. Calçados, roupas e bolsas, acessórios da moda, óculos e, por último, a categoria de sol. No campo Categoria Sistema, selecione a categoria que foi cadastrada no Bling e clique em Salvar. Clique na categoria vinculada. Em Campos Costumizáveis Aplicáveis, selecione o campo genérico que criamos no início do vídeo para que o sistema carregue os campos costumizáveis disponíveis. Observe que alguns campos têm asterisco como no campo Marca e Modelo. Isso significa que o preenchimento desses campos é obrigatório para exportar o produto para a loja virtual. O preenchimento do restante dos campos é opcional. Para criar os campos necessários, clique na setinha e depois em Criar Novo Campo. Observe que as informações necessárias já estão preenchidas. Clique em Salvar. Faça isso para os campos obrigatórios e os campos que você deseja incluir. Após finalizar, clique em Salvar novamente. Fique atento. Caso já tenha criado os campos para outra categoria, não será possível criar os campos novamente. Por exemplo, imagine que você já tenha criado o campo Marca anteriormente. Observe que ao tentar criá-lo novamente, uma mensagem de erro irá aparecer. Nesse caso, o correto é adicionar o campo Marca em Campos Costumizáveis Aplicáveis e depois selecioná-lo. Para outras lojas, como a Amazon, por exemplo, além da criação dos campos, também é necessário realizar o mapeamento em alguns casos. Observe os campos necessários para a categoria Brinquedos, Jogos Esportivos. Lembre-se que todos os campos com asterisco são obrigatórios. Iremos fazer a criação desses campos. Veja que alguns campos possuem o ícone da lupa ao lado, como o campo Medida Idade Mínima. Clique em Mapear. Selecione anos e depois meses conforme a loja virtual e clique em OK. Observe que o ícone que estava laranja ficou verde, indicando que o campo foi mapeado. Faça isso para todos os campos que precisam ser mapeados. Dessa forma, você poderá selecionar as opções Anos e Meses no cadastro do produto. Antes de finalizar, você pode deletar o campo Teste. Você não irá utilizá-lo no cadastro do produto. Clique em Salvar para atualizar as configurações. Para incluir as categorias em seus produtos, acesse Cadastros, Produtos. Selecione os produtos que pertencem à categoria que foi criada. Em nosso caso, iremos selecionar o produto Óculos de Sol. E depois clique em Incluir Categorias para Selecionados. Em Categorias, selecione a categoria criada no Bling. Dessa forma, os campos que foram criados dentro da categoria ficarão disponíveis para serem preenchidos nos dados gerais do produto. Depois, selecione a loja virtual que está integrada ao Bling. Para finalizar, iremos marcar a categoria que o produto pertence. Assim, a categoria e a loja virtual serão vinculadas ao produto. Clique em Salvar. Clique no produto e preencha os campos customizáveis que foram criados. Lembre-se que os campos obrigatórios devem ser preenchidos ou não será possível exportar o produto para a loja virtual. Em nosso exemplo, os campos obrigatórios que foram criados são Marca e Modelo. Clique em Salvar para finalizar. Você pode realizar a exportação do produto ao selecionar a caixinha na frente do produto e depois clicar em Exportar produtos multi-loja. Obrigado por assistir este vídeo. Assista mais vídeos em nossa playlist.